E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo no canal hoje para você e hoje vamos falar do próximo update grátis, isso mesmo, novo update grátis aí para Planet Zoo, update 1.4. Estou falando do Animal Talks ou alguma coisa como palestra sobre os animais e apesar dele não ser um update assim tão grande, ele é um update que traz algo muito legal, tá? Que é, como eu disse, a palestra, né, sobre os animais, que na verdade é nada mais do que um novo tipo de funcionário, tá? Que você pode colocar perto dos habitats dos animais ou até mesmo daqueles exibidores, né, que fala, os terrários, né, que é onde a gente coloca os répteis ou os insetos. E daí ele começa a falar sobre aqueles animais e tal e as pessoas começam a se reunir em volta dele para ver o que está acontecendo, o que esse cara maluco aí está falando, entendeu? Então, eu estava dando uma lida em todo esse anúncio dele aqui, tá? Que eles não traduziram ainda para o português, então eu estava lendo aqui e estou fazendo o vídeo para já traduzir para vocês mais ou menos por cima para explicar, tá? Então, para você colocar esse novo palestrante aqui, esse novo funcionário, você tem que primeiro criar a área de palestra, tá? Que nem a gente tem o esquema de criar a área de trabalho, agora dentro da área de trabalho a gente pode criar a área de palestra. Não necessariamente a área de palestra precisa estar dentro de uma área de trabalho, mas você precisa criar a área de palestra para colocar o funcionário palestrante, tá? Então, assim que você cria a área e coloca um palestrante ali perto, você tem que ir lá, vai ter uma nova tab, né, um novo menuzinho lá, sabe? Que nem tem o menu de animais, tem o menu de comida que você dá para o habitat. Então, ali naquele menu vai ter agora uma nova opção, uma nova tabzinha de palestra, tá? Aí você vai clicar ali no Animal Talks e daí você vai selecionar o funcionário que vai trabalhar na palestra. Você vai selecionar também em qual mês do ano que ele vai dar aquela palestra, porque, por exemplo, você pode configurar, digamos que três palestras no teu zoológico, tá? Um para o panda, um para o pavão e um para o rinoceronte, tá? Aí em janeiro ele vai fazer para o panda, fevereiro para o outro e em março para o outro, tá? Então, você diz em qual palestra que ele vai estar em cada mês do ano. É o que ele está explicando aqui, ó. Aqui ele diz que nessa tab aí, que a gente pode colocar, configurar as coisas, você pode habilitar e desabilitar os pontos de palestra, tá? Do Animal Talks, escolher a espécie animal para a palestra, porque é igual quando a gente tem a televisãozinha ou a caixa de som, que a gente clica na caixa de som e seleciona, sei lá, que aquilo ali vai falar do panda. Então, a gente vai clicar naquela área de palestra e vai dizer que ali o cara que fala vai falar sobre o panda. Ó, daí ele diz também que você pode escolher o mês, tá? Para você poder configurar que mês que o palestrante vai estar naquela área. Ó, atribuir um educador, né? Ele chama de educador esse novo tipo de funcionário. Atribuir um educador para aquele Animal Talk Point, para aquele ponto de palestra, tá? Você pode também atribuir, como eu disse antes, um Animal Talk, né? Que é a palestra, a uma área de trabalho. Elas não precisam estar relacionadas uma com a outra. Mas você pode fazer, sim, que uma área de palestra esteja dentro de uma área de trabalho. Dessa forma, os palestrantes daquela área de trabalho não precisam ficar perdendo tempo pensando para que área que eles precisam ir. Eles vão ficar nas palestras daquela região ali de área de trabalho. Você pode também, nessa tab, né? Nesse menu, escolher a música que vai ficar tocando enquanto a palestra não estiver em uso, enquanto não tiver ninguém ali falando. Ah, e ver também, você vai poder ver se naquela área ali o palestrante pode jogar comida para o bicho, tá? Por quê? O que que acontece? Eu esqueci de explicar antes, tá? Mas aqui ele estava dizendo que se você pegar aqui o palestrante e colocar ele na frente de um habitat, tá? Que não seja um muro muito alto, ou não tenha um rio ou um lago, tá? Passando atrás dele, ele vai poder pegar e jogar comida para os bichos. Não é para todos os bichos, tá? Tem alguns bichos que ele não pode jogar comida. Por exemplo, eu acho que para inseto, essas coisas assim, ele não vai poder, né? Porque é fechado. Mas, por exemplo, aqui para o panda, aqui nesse exemplo, ele vai poder, sei lá, pegar e jogar uns bambus ali para o panda vir perto da área que ele está falando. Enquanto ele está falando, ó, o panda come assim, come assado. Então, as pessoas já vão vendo o panda comendo e realmente ouvindo o que a pessoa está falando, né? O educador. Além disso, a gente vai ter também uma nova área de gerenciamento, tá? Que a gente vai ter a lista de todas as palestras, a localização dessas palestras no mapa todo, tá? E se aquela, o tipo daquela palestra, se é uma palestra de habitat ou se é uma palestra de exibição, né? Que eu acho que é o que eles chamam de exhibit aqui, que na verdade é o que a gente chama de terrário, né? Que é onde a gente coloca os insetos lá. Aí ele mostra também o habitat que está relacionado, a espécie animal que está relacionada, o mês, como eu já disse, e se está numa área de trabalho ou não. E uma coisa bem legal que eu achei, que na verdade vai exigir muito do nosso poder de gerenciamento, é a gente pensar, por exemplo, no seguinte. Pense que aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde que eu estou passando o mouse, ó. Tá vendo que tem um meio fio aqui, né? A gente tem que colocar a palestra na rua. Não pode colocar ela fora da rua, tá? Por quê? Porque as pessoas, tá? Tem que chegar perto do palestrante, os visitantes, né? Que nem essas duas mulheres aqui, tá? Essa criança. Então, quando as pessoas começam a chegar perto do palestrante, o que que acontece? Começa a dar aglomeração. Então, pode atrapalhar o tráfego de pessoas aí no teu zoológico. Então, você tem que fazer num local que não seja muito, muito apertado. Porque senão, os outros pessoas que estão passando, vai... Não vão conseguir passar. Os tratadores que estão indo levar comida, sei lá, lá pro rinoceronte, não vão conseguir passar também. Ou outro palestrante que tá indo pra uma área de palestra, não vai conseguir chegar a tempo de dar a palestra dele, tá? Porque, às vezes, sei lá, digamos que tá acabando o mês de fevereiro ali, ele precisa chegar até março. E daí, se ele se atrasar, ele cancela a palestra, tá? Então, isso faz a gente pensar também numa outra coisa que eu tava lendo aqui. Que, pra cada palestra, tá? Digamos que ela tem a duração de uma hora. Os 15 primeiros minutos dela, é o tempo que ele diz tempo de preparação. Esse tempo de preparação serve pra, justamente, as pessoas irem chegando e o palestrante também chegar até a palestra, tá? Se o palestrante não chegar entre esses 15 minutos, o jogo não diz bem claro qual que é o tempo, tá? Mas dá um tempo de preparação. Se o palestrante não chegar, então, daí eles cancelam a palestra. Não vai ter a palestra e as pessoas vão sair bem chateadas do teu zoológico, tá? É capaz deles pedir o dinheiro de volta se você estiver jogando no modo desafio ou no modo difícil. E outra coisa legal sobre as palestras é que, como os outros itens ali de educação, né? Eles melhoram a satisfação dos visitantes, tá? E a gente já sabe que visitante satisfeito paga mais caro nas coisas. Não se importa, né, na verdade, de pagar mais caro nas coisas. Não se importa de fazer uma doação melhor pro teu zoológico. E isso é muito bom porque a gente consegue tratar melhor os animais e mais animais, né? E também ajudar eles se reproduzirem pra soltar os filhotes na natureza, né? Porque os adultos, por exemplo, às vezes não podem ir pra natureza. Mas os filhotes deles, às vezes, vão. Então, a gente consegue preservar as espécies. Então, é algo bem legal, uma adição bem legal aí pro update. E o melhor de tudo é que é grátis. E aqui, outra coisa que ele disse, que é sobre isso que eu tava falando, tá? Que tem o esquema de treinamento dos educadores agora também, né? Você vai ter que educar os seus educadores, educar os seus educadores, né? Fica redundante, mas é isso mesmo. Você tem que dar treinamento pra eles. E quanto mais alto o nível de treinamento deles, mais satisfeito as pessoas que estão vendo as palestras vão ficar, né? Então, isso vai fazer eles doarem dinheiro mais fácil, tá? E gastarem mais no zoológico também, né? No parque. Quando eu falo parque, vocês sabem que eu tô falando zoológico. É porque eu jogo Planet Zoo e Planet Coaster. Então, eu fico confundindo os dois, tá? Tem também uma outra novidade, que é um novo update, que vai vir uma nova DLC. Mas é boato, tá? Isso daí é boato. Eu vi lá no Reddit. Algumas pessoas aí já me avisaram nos comentários também. Mas eu não posso falar muito sobre ela, porque ainda é boato. Mas parece que vai ser algo relacionado a animais aquáticos, como pinguim e essas coisas assim, tá? Animais que nadam, vamos dizer assim, né? Foca, talvez. Mas, como é só boato, eu não posso mostrar nenhuma imagem. Até porque a Frontier, né? Que é a empresa que desenvolve o jogo, não mostrou nada concreto ainda. Mas parece que é pro final do ano aí, beleza? Então, isso é o Animal Talks. O novo update grátis do Planet Zoo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, que vai ser um prazer tê-lo ou tê-la todos os dias comigo aqui. E se você se sentir interessado, escolha um dos vídeos aqui, que com muito carinho escolhi pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar, belezinha? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau.